Vai RD, manda pra ela Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia mano, cê maluco quer me dar Suave, porra me aborrece Eu quase moro no bar Só no detalhe, ela desci do macetinho Ele fica maneirinho com aquelas poesitas Pumba do cara, nasci o garante Ela ignorante Pumba do cara, nasci o garante Pumba do cara, nasci o garante Ele fica maneirinho com aquelas poesitas Pumba do cara, nasci o garante Ela ignorante, pumba do cara Pumba do cara, nasci o garante Ela ignorante, pumba do cara, nasci o garante Ela ignorante, pumba do cara, nasci o garante Ignorante, pumba do cara, nasci o garante Só no detalhe, ela desci do macetinho Ele fica maneirinho com aquelas poesitas Vai RD, manda pra ela Eu te falei sobre tudo que acontece Todo dia mano, cê maluco quer me dar Suave, porra me aborrece Eu quase moro no bar Só no detalhe, ela desci do macetinho Ele fica maneirinho com aquelas poesitas Pumba do cara, nasci o garante Ela ignorante Música